Música Vamos ficar como a Ana Oliveira Música Imaculada Virgem Maria Foi visitada por um anjo de Deus Um certo dia Um Filho Santo Dará da luz Espírito Santo Um Filho de Deus Chamado Jesus Tu respondeste Com humildade Só sua serva faça sempre A sua vontade Entre as mulheres Bendita serás E que é o fruto desse teu ventre Te a gostarás Maria Santa Maria 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 Mãe Jesus Santa Maria Oh, mãe, do rei, salva-lou, ao mundo traz alegria, traz, pois, a paz e a dor. O mundo canta, com a vontade, rainha santa, o bairro de nós, oh majestade, mulher bendita, mãe sem igual, mãe infinita, mãe de nós todos, mãe de jantar, amor profundo, esposa de Deus, mãe de jantar, do sol e da terra, do mar e dos leu, és minha calma, de noite e dia, guardas de calma, coríntica, oh Santa Maria, Maria, Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus, Santa Maria, Mãe do rei, salvador, O mundo traz harmonia, traz perdão, paz e amor.